Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica e esse é mais um vídeo que estou gravando para o meu canal. Desculpa se a qualidade do vídeo não ficar muito boa, ou o som, é porque eu gravo do meu celular, tá? E eu vou contar para vocês o que eu senti antes de fazer o exame e saber que eu estava com mioma. Foi assim, a princípio a minha menstruação era certinha, regular, e de repente ela começou a ficar, ela via fora da data, né? Eu nunca sabia quando ela ia via, porém eu passei a sentir muitas cólicas, mais do que o normal. Às vezes ficava assim 15 dias com antecedência e eu já começava a ficar com cólica. Muita dor nas pernas, parecia que as minhas pernas iam cair de tanta dor nas pernas. E aí a gente pensa logo que o pior fala, ah meu Deus do céu, eu estou com, sei lá, uma doença ruim dos ossos, nas pernas. Porque era muita dor nas pernas, mas muita dor nas pernas mesmo. E engraçado que geralmente essas dores nas pernas me vinham à noite. Parecia que minhas pernas, nossa, estavam todas assim, inchadas, horrível. E as cólicas, né, que me matavam. E outro sintoma também que eu me lembro que era assim, terrível, era irritabilidade. Pensa na mulher nervosa, pensa na mulher irritada, com vontade assim de dar um soco dentro da cara, sabe? Deus que me perdoe. Na cara de alguém muito irritada, muito estressada. O meu humor se lava muito, 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 muito. Tinha dia que eu estava bem, tinha dia que eu estava triste, tinha dia que eu estava deprecida. Ai, cada dia eu estava de um jeito. Eu estava cansada de mim mesma, entendeu? Eu já nem me lembrava mais como eu era antes disso. E o engraçado é que depois que eu descobri que eu estava com mioma, eu pesquisei sobre os sintomas. Eu não vi muitas pessoas falando desse sintoma, né, de irritabilidade. Mas a minha médica falou que isso era normal, que mexia realmente com o humor, sei lá. Eu sei que eu fiquei péssima, muito nervosa, sem paciência. Tinha dia que eu estava bem, mas tinha dia que não. Mas assim, a maioria das vezes eu não estava bem. E eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa calma. Porém, eu passei períodos assim muito, muito difíceis. Porque mexeu muito com o meu humor, entendeu? E aí outra coisa também, que era muito ruim. Era a vontade de fazer xixi. Nossa senhora! Parecia que eu estava cabestigarreada. Muita vontade de fazer xixi. Ia no banheiro à noite, sei lá, cinco vezes, seis vezes. Água, por exemplo, se eu bebesse um copo de água, dez minutos depois eu já ficava, já com vontade de fazer xixi. Era horrível. E eu achava que, ai, devo estar com um problema na bexiga. Estou com bexiga riada, alguma coisa. E também doía muito. Na hora do sexo também doía muito. Era uma série de sintomas, esses específicos que eu citei, que me deixava, assim, mais enjoada, entendeu? A menstruação em si não me deixava tão enjoada. O que me deixava mais enjoada era essa vontade de fazer xixi constante. Que, por exemplo, me dificultava. Por exemplo, se eu tinha que sair e se eu bebesse muita água, eu ficava com vontade de fazer xixi no ônibus. Igual uma mulher grávida. Horrível. Péssimo. E muito estressada. Sem paciência. Tinha dia que eu acordava com vontade, assim, de matar alguém. Sem fazer nada, né? Então, depois que eu fiz a cirurgia, ai, eu já nem me lembrava mais como eu era antes do mioma. E aí eu passei a me observar que eu estou normal agora, entendeu? E que valeu muito a pena fazer a cirurgia. Eu estava com um medinho, um pouco estressada, para fazer a cirurgia. Porque, afinal de contas, né? É um retiral, um órgão seu, um mioma, não sei. Um pouquinho de apego. Mas a minha médica, ela é uma pessoa muito, muito boa. E ela falou que eu ia me sentir muito melhor, que era necessário. Que eu ia me sentir bem. E, realmente, eu estou com 45 dias de cirurgia. A cirurgia foi ótima. Eu tirei o útero e retirei as trompas. Mantive os ovários. Mas eu estou me sentindo muito bem. Estou me sentindo normal. Como há muito tempo eu não me sentia. Não tenho mais aquela... O meu humor não oscila mais, entendeu? E a minha cabeça também. Eu não fico tão estressada. Estou normal. Valeu muito a pena. Então, se você está sentindo algum desses sintomas. Ou já está com um diagnóstico de mioma. Não tem nada de mais. Não é bicho de sete cabeças. Foi muito rápido. Tudo muito tranquilo. E o melhor é depois. Que você se sente novinha em folha. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, vocês... Não esqueçam de dar o like. Compartilhar. E se inscreva no meu canal. É novo. Que eu vou tentar trazer outros vídeos para vocês. Tá? Um grande beijo para vocês. E ficam na paz.